Christian Grey, milionário, pobre. Cris, meu Deus, você está ardendo em febre. Sai correndo. Será mesmo que vai me deixar aqui sozinho? Não creio. Estamos falando de Ana. Sorrio, calmo e aguardo. Pouco tempo depois, ela chega com seu pai em uma imensa caixa branca, escrito Primeiros Socorros. Essa é minha menina. Filho, me perdoe. Não sabia que estava passando mal. Achei que estava na colheita. Seu Amaro pega minha mão. Ana, ele está ardendo em febre. Me sinto a cereja do bolo. Sorrio cheio de orgulho desses dois. O mundo é bom. Tem pessoas boas, honestas, de caráter, que te amam pelo que você é e não pelo que tem. Me sinto leve e pronto para dizer a eles tudo, sabendo que não os perderei. Vamos cuidar bem dele, papai. Trouxe até uma sopa que estava fazendo. Daqui a pouco ele estará novinho em folha. Fecho os olhos em gratidão ao universo por me premiar com essas pessoas tão maravilhosas e bondosas. Depois de três dias sendo tratado como rei, estou novinho em folha e pronto para a lida. Estava sentindo falta de nossas noites na pedra. Minha e Diana. Estava criando coragem para dizer a ela tudo e como aprendi a amá-la em tão pouco tempo. Adotei a política de seu Amaro. Todos os dias levava uma rosa para ela. E em contrapartida, ela colocava flores em minha cabana. Hoje, perguntaria a ela se me daria a honra de ser minha namorada. Termino o dia e nem vou jantar. Peço licença ao seu Amaro e corro para tomar um banho. Depois do que soube, não consigo nem respirar direito. Caralho de vida maravilhosa. Assim que me ajeito com minhas roupas simples, corro para a cabana de Ana. Vi que eles chegaram tem mais ou menos uns 30 minutos. Bato na porta e Ana abre e sorri lindamente. Oi, Cris. Não foi jantar hoje, mas trouxe para você. Estava somente tomando um banho e já iria levar. Sorriu com timidez. Porra, tô fudido. Ela é linda demais. Está tudo bem, querida. Eu agradeço. Ana, gostaria de convidá-la para darmos uma volta pelos campos de girassóis. Tenho algo a lhe dizer. Ela me olha sem entender e seu Amaro sorri. Contei a ele hoje de manhã, cedo, tudo. Como eu estava apaixonado por Ana. Como minha vida tinha mudado. Tudo. Contei tudo. Quem eu era. O motivo que me levou a agir como fiz nesses últimos seis meses. Como eu já sabia, ele abriu um largo sorriso e me deu um dos abraços mais calorosos e genuínos que já recebi em toda a minha vida. Confesso que não aguentei e chorei. Reforcei novamente que estava apaixonado por sua filha. E ele somente sorriu. Diga a ela, meu filho. Abre seu coração para Ana. Amor assim como o de vocês é raro. E acontece uma única vez na vida. Assim como eu e minha esposa. Olhei para ele sem entender. Amor como o nosso? Ele sorri misterioso. Sim, como o de vocês. Fala e sai andando e assoviando e a ficha cai. Porra. Porra e porra e porra novamente. Ana também se apaixonou por mim? Claro, seu jumento. Para e pensa, animal. Ela cora toda vez que te vê. Te trata como um rei. Se preocupa com você. Te mima. Deixa flores em seu quarto, seu asno. Se isso não for amor, o que será então? Então, grito em meio aos campos de girassóis. E as pessoas acham que estou ficando louco. Fico o resto do dia pensando em como sou sortudo. E agora, aqui estou, em frente à mulher que quero morrer amando e adorando. Ana. Claro, Cris. Só vou avisar o papai e já volto. Cora e volta para a cabana. Ouço vozes. Em pouco tempo, ela sai e vejo seu vestido simples, branco e estampado. E consigo enxergar nela, mesmo vestida com simplicidade, a mulher mais linda e elegante do mundo. Pronto, Cris. Podemos ir. Pego sua mão. Ela não se assusta. Fazemos isso sempre que andamos pela fazenda. Caminhamos em silêncio. A noite está linda. A lua brilha em toda sua majestade. Os grilos e os sons noturnos soam como uma orquestra em total sinfonia. O luar reflete nos campos de girassóis. E fica tudo dourado ao redor. Uma cena magnífica. Música 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 Legenda Adriana Zanotto